O que é isso? Levanta a mão, levanta a mão Ó, daquele jeito, certo? O bacanada leste, 12 anos de história Ó o homem bonito que nós tá fazendo Ó, ó É nas ruas de São Paulo, nós que faz acontecer Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer É as ruas de São Paulo, eles tem que desenrolar Vai matar, vai morrer, vai matar Ó, 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 ó Bate aí, cara É as ruas de São Paulo, é as ruas de São Paulo Ó, 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 ó Aê, o bloc dá o melhor de você Independente se você acerta ou você erra O meu adversário, ele é o rei do tanque Só que eu só vejo o tanque quando é um ritmo de guerra Só que aqui já é um ritmo de guerra E é por isso mesmo que eu trouxe minha bandoleira Hoje eu vou bater aqui no rei do tanque Porque você encontrou com o guerreiro da tristeza Eu sou o rei do tanque, quando eu rimo eu faço um presságio Eu vi te provar que um soldado fora do tanque ele não fica frágil Você quer rimar, sua casa caiu, você tá fazendo freestyle ou indústria de vinil? Aê, esse cara que ele é o rei do tanque Ele tá com umas armas hoje interessantes Você já tá ligado, um moleque ignorante vai jogar no inimigo um pão de queijo gigante Meu Deus, toda vez a mesma rima Só sabe falar isso quando eu tô no topo Irmão, eu posso ser gordo, mas se eu tô aqui Certeza que eu tô voando alto Então, pega essa visão Você sabe, né meu mano? Que agora na batida Eu como é, rapaziada Até porque é pecado de perder essa comida O Israel tá dentro do tanque E é por isso que não tem abrigo Pois dentro do tanque No momento de guerra Quando minha tropa olha pro seu tanque A gente vê perigo Só que se o seu tanque tá parado E faltar a gasolina É fácil ser abatido Até porque você tá lá dentro do tanque Só que quando você tá nele É topo o risco corrido Falou que o tanque tá parado, né meu mano? Pela sua fala Pé de pedro, sajú Ele tá contra o você Brotou no Rio de Janeiro E São Gonçalo Cê disse que seu som maior sonho Era rimar nele Aê Só que você não conseguiu Uma vez você foi campeão E só ficou na base Outras cinco vezes que você corrompe Pegou um iniciante E sempre perdeu na primeira fase Engraçado Ninguém disse pro L.A. Para de comer Isso daí foi um bagulho Que ele começou a gritar Vai impressionar você Que você pode comer O que você quiser Os é bom Sendo que você é gordo Que você seria fininho Só que aí, Fael E esse seu pezinho Que aqui tem dois passos Pra fazer os dois caminhos 3, 2, 1, 3 Meu Deus Você só rima palhaçada Irmão Eu vou ter que ir da sua cara Você que falou que eu era gordo E respondi Você ficou bravo Não mandou uma rima brava Então Já que é assim Você sabe, né meu mano Que eu não fiz pra ler Para de reclamar Quer aceitar o meu voto? Barulho Pesciade! Daquele toje, vamos que vamos! Brug de Lima! Barulho que gostou das imas de AJWM! Diferentemente, barulho que gostou das imas de FAIL e NA! WM AJ1 A0! Sem maldade! Tudo que vai! Volta! Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu nunca pedi nada pra vocês. Levanta a mão aí, sem maldade. Por favor, mano. Vai tomar uma perguntinha. Levanta a mão quem tá com vocês, vocês vão crescer? Os parceiros aqui falam que quer puxar o grito, se errar vai tomar aquele salva-se ouro? Já sabe, né? Se errar, a gente tá fudindo. E aí, AJWM! Tá na resposta de vocês, hein? Tietchan! Tietchan! Levanta a mão aí, levanta a mão, não desiste não, não desiste não! Você tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não desiste nelação, não desiste não! Tem duas opções! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tem doisk metal ou vai mostrar? Tem doisk metal ou sai lá? Okannive! Tem doisk metal ou vai morrer? 8,3,4,1, 1. Parabéns de piso, irmão, não como isso você deve Mata um, sustenta o seu piso Não, 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 vou te ligar ali, tá de medo Eu te acomando, falou que eu sou neném Você que é o Naruto, ainda é bebê Só que tá na versão de fudem Você se fudeu, sigo fazendo freestyle E agora que eu sou radiante É porque a gente é tipo Lys X Você é Hillbockers Naruto tipo den, presta atenção no que esse cara fala no beat Você ganharam o primeiro, voltamos o segundo Então se prepara pra esse time skip Isso que você não entende, por isso que eu rio Tu fica puto, você fala de Naruto, mas você é iniciante Só assiste o Boruto Almoço, almoço, que eu vou te responder otário Não é ele que é o neném Você parece o bebê da família dinossauro Então é mamãe, ele pediu pra que ele vai chorar Não é mamãe, não é mamãe Não é mamãe, não é mamãe Não é mamãe, não é mamãe 3, 2, 1 Não é mamãe, não é mamãe Eita liga que eu faço frio Eu só tô vendo esse Trouxa do papo Não é MC Não é MC Pega a visão, não trouxa Por isso que eu vou te matar Vai se ferrar Pessoal, eu vou te passarar Eu não sei por que você tá travando oportunidades Tem que aproveitar E é por isso que eu vim pra te atacar Vão de AK É só da Tadá Dá sua mão Fala que eu não sou MC Mas eu sou sujeito homem Esse mano tem cara de neném O poderoso chefinho com Tom Fuleone Quer falar que o cara é gordo Olha o tamanho dessa narina Quando ele respira Morre cito na China Sei quem fala no cabelo Sua casa cai Porque a sobrancelha Parece com uma barata lutando no Muay Thai Olha essa narina Essa todo mundo ouviu Respirei Mais uma Subiu Mas não pode falar de família Então com o máximo respeito Batalha da Letty Hoje você perdeu Pra nós na picadilha Barulho Pessimazinho Dá aquele modelo vindo certo? Tá perfeito Para um só de vontade Barulho quem gostou da cima de Fai É o INA Diferentemente barulho Para quem cantou das imagens A JNWM A JNWM 2 a 0 Mas é muito barulho Para o INA Família A JNWM A JNWM